Uma moto foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária na região de Raul Soares. O detalhe que chamou a atenção dos policiais é que o condutor comprou o veículo por R$ 800,00. Quanto custa uma moto daquela ali, Lamoniê? R$ 800,00 uma moto? Então eu vou comprar uma moto pra mim? Hã? Uma moto tá custando R$ 800,00? Ué! Amigo meu, tem uma bicicleta, vale R$ 6.000,00? Ó, várias adulterações foram constatadas no chassi. É o Miguel Brás que entende isso aqui, ele vai contar pra mim. Foi lá em Raul Soares. Ué, Miguel, R$ 800,00? Conta uma moto. Boa tarde. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. R$ 800,00, viu? O condutor de 21 anos foi parado durante a fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na AMG 1765 em Raul Soares. Então, a polícia começou uma vistoria e descobriu que a placa da moto era falsa. Ou seja, pertencia a outra motocicleta. E aí vem outro detalhe. O número do chassi pertence a uma segunda moto. O homem contou para a polícia que comprou o veículo na cidade de Manhoaçu por R$ 800,00. Só que não verificou a situação dela, viu? Então, o veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran e o condutor encaminhado à delegacia civil de Raul Soares. Nico, só uma orientação. É que a gente sabe que existem vários sites de compra e venda, principalmente de veículos, redes sociais. Quando a pessoa tiver o interesse de adquirir algum veículo, é bom ficar bastante atento, viu? Porque, às vezes, o valor oferecido está bem abaixo do preço da tabela e também tem que verificar se o veículo está regular ou não, para não ter nenhuma bronca com as autoridades, para não ter dor de cabeça e, principalmente, prejuízo, viu? Eu volto com você, Nico. É, R$ 800,00 não é o preço de uma moto, né, ô Miguel? A gente está brincando com a situação aqui, né? Uai, R$ 800,00? Isso é preço de mercado de moto, diretor? Hã? Não, se a moto for R$ 800,00, eu vou dar uma para o senhor, diretor. Não, se for R$ 800,00, você pode comprar lá. Hã? Vou dar só o dinheiro, a confusão toda lá é com o senhor depois. Vai, bobo, moto de R$ 800,00, vai. Ô Miguel, obrigado, tá, meu filho? Moto acima de R$ 3.500,00, R$ 4.000,00, Miguel. Abaixo disso não entra não, que é fria. É fria. É.